você vai ver agora em histórias de um careca a história da careca do diego tudo bem diego bom diego você é careca desde quando desde os 20 anos 20 anos hoje você tem quantos anos 28 anos então há oito anos começou a cair seu cabelo isso leva no espelho assim falar meu deus tem falha foi assim começou a aparecer as falhas né desesperado fiquei desesperado você teve então um tio careca isso todos os outros têm cabelo todos puxa e você puxou a genética do tio careca isso eu como nunca tive de cabelo eu acho que você combinou careca assim você acha que não combina não combina aí eu uso boneco quando eu saio quando eu vou numa festa eu uso o boné né para não aparecer a história da sua careca então é essa é essa muito bem diego obrigado por compartilhar sua careca com a gente tudo bem e agora o histórias de um careca vai contar a história de mais um careca claro e é a careca do alexandre tudo bem alexandre falava boa tarde tudo bem boa tarde tudo bem como é que surgiu a sua careca bom boa tarde a todos minha cara que surgiu assim eu morava em portugal e nós tínhamos um grupo de pagode chamado mistura brasileira eu fiquei cinco anos lá e eu gostava muito do belo um cantor muito inclusive amigo meu né particular e eu gostava muito do cabelo amarelo então a gente por estar envolvido no pagode falei vou deixar meu cabelo crescer e vou descolorir quando deixei aqui lá crescer e usava amarelo a tinta foi acabando com o meu cabelo e eu tive que fazer o que optar por rapar a cabeça você rapa a cabeça todo dia como é que de dois em dois dias eu rapo com gilete passa um cremezinho tal tem todo tem todo esqueminha bacana para ficar chique é uma careca muito bem cuidada cuidada e cheirosa porque as portas passou na mão com a vontade lisinha lisinha olhe você fez hoje hoje agora pouco eu imagino deve ser muito prático ser careca você acorda já toma um banho e não precisa nem pentear o cabelo não você já lava o rosto assim né é daqui assim ó só dá um tapinha tá completo é um lava jato de careca é uma coisa fantástica adorei conhecer a história da sua careca obrigado pra ver obrigado a todos é um prazer quando precisar por favor estou à disposição o descabelado